Tchau, tchau. Eu queria ser um pirata, desculpa vai. Eu queria ser um pirata. 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 Pelo menos vou perder o glamour. O luxo. Tá ligado? Tá ligado. Tá esquina isso. Tá esquina, esquina, esquina. Caí! Agora eu tava conversando aqui. Agora eu tô tão sinceras. O pinto usa pra sempre. Comida tu come e acabou. Olha aí, uma verdade. Olha, eu vou pra infinita. Pois. Vai começar uma vez na vida. Bora, bora. E aí, cremosa. Tô ouvindo ali no jogo um corte. Após a live ou não. Subicionou. Bora, bora. Agora o nome dela é cremosa. Bota aí. Bota a cremosa. Como tag? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Vamos lá frente aí, vai. Acompanha o borde. É, aquela... Mar... Vagarin, né? Não, não. 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 Ei, tá o bonde aqui, rapaz. Agora é doideira. Agora é doideira. Essa parte aqui que eu me perco aqui. Sabe, eu gosto não que do caralho. Deixa eu tantinho, galera. Segue o bonde. Tô tentando passar aqui. Passe aí, passe aí. Um 40, né? Uhuuu. Para o teatro, rapaz. Espeito o teatro aqui. Não me mata do coração. É isso. O único peatro é do gol aí, rapaz. Ó. Diferenciado. Como assim compartilhado? Você pagou metade? Alguém pagou metade. Sim. Oxi. O mozo é... É outra metade. É vinte e quatro. Vem várias skins. Não é vinte e quatro. Não é vinte e quatro. Foda. Foda. Mas é skin eu não... Eu não mandei meu pickpay, não deu cinco minutos. Depositado. Rapaz. Alguém quer pagar metade pra mim também. Eu quero skin. Me chamar de cremosa. Cacara, também acho muito errado, vó. Me chamar de cremosa. Bom, mesmo nos dois Pô, reparte aqui o meu chat boladão aqui de uma pessoa Bora, bora, bora Eita, esse aqui é pra ter vertigem, isso aqui Não gosto de começar a fazer Aí, ó, olha ele dele aqui Caralho, não pode ver Opa, olha as bolas caindo ali, ó Vai, é de bradoura, onde é? Uma cunha aqui, tá? Ou é chat, me dá sube aí pra comprar skin É... Abri live ou não? Abri, pô Tem zero espectador Quem falou que ia me dar Twitch Prime Não me deu até hoje É o... Cadê Luzo? Cadê o Zefari? É o Zefari? Verdade? É, me dá Ele gastou 200 conto no... Aykin do... César Ó o Zefari, o Zefari por um ano Ai, já ficou Perdi Não deu Eu tava bem não chegando Ah não, Sandro Não, é... O... 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 Vai jogar essa ou vai quitar? Vai quitar? Quittei Quittei Mas sério ninguém quer pagar a metade pra mim não? KKKK KKKK Boa, boa Faça o Zefari . . . . . . . O que é isso? Acho que eu tenho 10 pontos Você comprou de 20? É Rico, foda-se Foda-se Que eu sou pirata Onde pisca, cara Vai lá, brinde Passei Chora Ah, deu ruim Caralho, o cara passou ali na Os caras sempre me foda, velho Calma, seu Sandro Calma Aí, ó, passei Deu um peixinho Abre, caralho Abre, abre, abre Tá atirando Eita, rapaz Aqui, hein Ué, fiquei em primeiro lugar Achei que eu não tava em primeiro Ah, rapaz Eita, rapaz Ganhei em Cicner de primeiro lugar É, isso aí mesmo Você não é trust build, tá acostumado com isso KKKK Gasta tudo em veneno em skin Oxe Poxa Que 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 fica com o coração aí Comou, filho Comou Se tivesse um Do Ricardo Milo Eu já estaria usando Não, eu ia ganhar Presente Um dia vai ter, Sandro Tem um cara de cuequinha balando É, já tem cuequinha com o coração Marcado Ai, olha, tá quase lá Viste? Conversa com os caras Fazer skin bolado Só botar uma banda Não é uma cuequinha Tá bom, aí O músculo, né Nada, não precisa Dá porrada Nos molequinhos Bora, vai Dá uma Vai à esquerda Isso aqui é da Vertigo de novo Cura, porra A gente virar essa aqui Vai aqui Eita, porra Começou a baixaria KKKK Começou a penosa KKK Eita O que não pulou meu Tem que botar no cabo, mano Eita Porra Pega só a porra aqui Um Bluetooth não é confiável Não é Ai Eita foda Pô Pô, santo De novo Pô, eu caí lá embaixo Pô Pô Acabou de estar enrolado em todo lugar Aqui Pô Cair duas vezes lá embaixo Aí já é log Não adianta Esse cara é profissional, cara Esse cara é profissional Deixa eu jogar essa Tá, joga, então Acho que eu vou ser do mal Vou ficar ali em cima Onde Derrubo os caras Criou muita animação Mas eu não tenho As coronas Olha lá Já ainda foi Sarado Tá fazendo pose Sarado É, precisa de cinco coronas Mas eu não tenho Tem um três Tô derrubando os caras Aqui Tô sendo arrombado Pronto Derrubei demais já Os caras Agora vai embora Foda-se Agora eu me sinto Arrombado E aí Vai perder, vai ganhar Ou vai fazer o quê? Vou ganhar, vou ganhar Se ninguém Querer me derrubar Mas não tem ninguém aqui Passei, passei Vai ganhar, vai perder Vai ganhar, vai ganhar Perdeu Ganhou Ganhou Não Terceiro round ainda Tem que matar os crepes Aqui, ó Toma crepes Vai querer explodir o nether Hoje mesmo Tem quase três shulkers Inteiro já Acho que já tem De pólvora Olha, tem astronauta Que legal Bem, eu falo que tá com um PC dual-chloro Com 2GB de RAM 2GB só abre o Windows Coitado Vai tentar abrir o mine Vai crashar Mas já é o final Caralho Pegar a coroa Tem 12 aqui, mano Eu tô lá atrás Perdi já essa porra Ah, tô na frente Vamos ver se eu ganho aqui Tô bem, tô bem Tô bem Ok, ok Bola não cai em mim Ok, ok, ok Vou ganhar, Sandro Acho Vai Só pode esperar Não Perdi Nossa, eu sou muito ruim Nossa, vai tomar no cu Fui na fome Era pra eu ganhar Meu Deus Caralho Caralho, eu tô muito puto comigo Eu tentei timear certinho Quando a coroa ia descer É, ontem eu senti o gostinho da coroa também É porque tinha outro cara do outro lado Falei, mano Tem um plano antes dele Bora, bora, bora Peraí, pera, pera Deixa eu ver um negócio aqui Bora jogar uma Quantos dinheiros eu tenho É É, a coroa da vitória Eu tenho dinheiro aqui Mas tu usa pra comprar as skins? Eu tenho dinheiro Eu sou meio maluco Não acredito Doido pirata Não, ao vivo Ao vivo E a cor isso aqui Eu sou Eu sou doido Quer ver? Lança a brava então Beleza Você tá achando que eu tô brincando, né, amigão? Vamos ser pirata, cara É dominar o careme da vitória Sete males Ah, mano, eu tô puto que eu perdi Acabou gastadinho Que? Cara, eu tô puto que eu vou gastar dinheiro Acredito que eu perdi essa porra Vou levar um código Trabalhando Você adicionou 30 reais a carteira Eita Porra O patrão tá com Descontrolado O patrão tá com Gastando dinheiro que era pra comer É nada Mas faz diário pra quem Olha aí, de e-mail é pra comer Faz regime pra não gastar dinheiro Comprar pra minha conta Eita Porra O patrão tá descontrolado O patrão tá louco Agora eu abro a loja de novo Fao Fast food costume pack Eu peguei o de vitão, né Carrinho Pronto Acho que tem que abrir o jogo agora Acho que sim Pronto Sou sequelado Não, sai, sai É, tem que abrir É, tem que abrir É, tem que abrir E mano com 20 Corre no seu fã O cara gasta dinheiro com skin KKKK Que otário Skin é infinita Nunca acaba Shopping spree Ganha até uma conquista Eita Vou gastar dinheiro Cara, eu ganhei dinheiro Também Posso Escolhe aí, escolhe Escolhe a braba Ao vivo aqui Eita Pirata Nossa, patrão E esse lacinho aí Aí ficou Pirata de saia Foda-se Foda-se Aí, eita Agora, agora Tava combinando Pô, podia ganhar umas cores também Caralho Putaria essa Bota a perna de pau Bota Pô, não quer o de saia não Não, daí Puta, eu me Estou ganhando aí, né Caralho Devia vir mais skin Isso aqui é um roubo Isso é um roubo Pirata com catapora Foda-se Já era Só pobre Tô pobre Tô pobre Deixa eu matar os crepe Tome Tome Pronto Pode, eu quicando vocês da sala É ok Eu quicando vocês da sala Agora que eu vou cair mesmo Tô com perna de pau Caralho Deu um mortal no ar Foda-se Meu Deus, cara burro Cadê o Sandro? Caralho, passei, rapaz Respeita aqui Ah, bom Respeita Oxi Eu quase não passei Quase não me deu Pego Pego Nossa, é um desesperado aí Caralho 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 uma porra carai que doideira tomei e mano quem cai aqui é muito muito bobinho o boneco cai morrendo eita porra eita porra eita porra eita porra eita porra calma ai que vai vir muita molha aqui eita eu passei no trinta cacau eu fiquei no rapaz vai eita porra o Esses caras não arrumam os nick ainda, que raiva vei Eu quero botar meu nick. Amarelo? Perdemos Eu quero botar meu nome Quero botar esse nick Vai ficar bom Ah pai, eu vou botar a poste de vida ai Olha aqui agora Ah, essa boizeira ai Última vez foi de golpe Não vai mais pelos cantos E quando ta chegando, chegou aqui Tronco, buf Tronco tem que pular Bora, bora Já ta ai galera Quem perguntou que seu nome era santa? Ah, cremado Eita, eita Nossa Meu deus O lado direito ta amaldiçoado Meu deus Ai 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 Ai, já era pra mim acho Olha Eu tropei Eu tropei muito pra eles 11, 12, 13, 12 Ai, já era pra não Nem fudendo com você Vou te assistir santa Eita a pirataria rapaz Não aceita a pirataria Eita o poder da Torrent Exatamente Você é um Você é um Você é um Deixa eu matar os crepes Rei da montanha É a ultima vez eu senti o gostinho da vitória Essa ai Ah, to lá ta, perdi, já perdi Não, os cara vai se fuder, relaxa Segue Segue seu caminho Sim Confio em você Eu dei umas pazadas artísticas aqui Hum Dei umas pazadas artísticas Aonde? Num lago que você deixou repasso Lago? Sim, você deixou Retasso Que lago? Ah, não Aí trolou Aí trolou Do lado Do lado da casa do Do bibliotecário Ah Ai, já perdi É pra ver o bagulho reto aqui Pessoa, nossa, pazada artística É, vocava ganhando Ah, vocava ganhando lá Ah, vocava ganhando lá na frente, ó Não tava perto Ah Perdi na cara do negócio nesse ai, velho Fiquei triste Eu vi os cara pulando no pegão e falaram Caralho, esses cara são um idiota Eu virei um deles Foi quase, hein Foi quase Ah, essa ai é quarta? Ah, vai cinco Não sei porquê Hum? É recém a quarta Não é a cinco O quê? A etapa Ah, os rounds são aleatórios as vezes Depende de quanto tem na partida Ainda Seguinte é mais uma coisa É, não é sempre a mesma quantia É, não é sempre É, não é sempre É, não é sempre Sim Maricona 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 Eu tenho certeza Tô no lugar certo Tô no lugar certo Tô no lugar certo Cadê ele tá aqui? Deixa eu dar um card pra ele Bota a Disney Vai saber se é isso Colocar bicho voador Depois eu coloco Reade Reborn Caralho, os caras caem mó boss aqui Reade Reborn? Reade Reborn Renascimento Do Discord Ah sim Segue o fluxo, segue o fluxo Vou ficar no meio Vai demorar Vai ir pro outro lado Meu Deus Caralho Desvia, desvia Desvia Essa aqui vai me bater Passei, passei Passei Boa, boa, boa E aqui cargos Aqui é, aqui é Clicando, falso Pra não ficar acostumado Sou muito trouxa Gastei 30 conto Comprei Comprei Caralho Aí é patente Aí é patente Sou maluco da cabeça Aí é patente Retirado Que Coitinho Anéis rotativos Kot Leo Quem perderzia Olha que é engraçadinho botar tag no skin ele fica off Ele fica off Lampo É isso mesmo a desculpa É que se eu ficar online, os caras do rag vão ficar me chamando Ah, mas eles tomaram o cu, né? É, o resto aqui, o fiel, oé? Acho que vai dar ruim pra mim Calma, Sion, isso aqui é fácil Calma Cara, eu tava lendo escondido os bagulho do Discord lá fora Vai, 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 vai Vai, cai Eu vou assistir Pô, Sandro Pô, esse bagulho do Discord aqui, cara Coisa que se mexe, se eu não ganho Ah, eu não ganho Tem vinte e tal Cucu tom Ah, eu só quase... Gera o bagulho do Lula Que boi isso, cara Vá, me apresenta aí Tá bom, tá bom O que que deu contra o Discord? Ah, a mis... a mis bloca aí, baixou o demônio, né? Que, 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 todo mundo joga Não, ela ainda tá... Calma aí, eu não sei estuda Agora vai, vai fazer ali Acabou Caralho, ela me quicou mesmo, mano Eopa, é ao vivo, hein? Ao vivo Ao vivo, velho Ao vivo, velho Eu queria sair antes que ela me quicasse Não deu tempo Pô, esse... Pera que eu botou o número de Discord Ah, é... Isso aí, vai Ai, meu Deus Eita, toma uma mão na cara, velho Estratégia desse canto Não tá mais funcionando Olha que merda A minha tag skin, meu Deus Que isso Meu Deus Montan de fruta Pô, o que cês tão fazendo? Chegando só o gás Passei, passei dessa vez Ei, rapaz, eu presentei eu na live e... Eu tava dando umas pavadas... Ai, tomou uma cabeça, que maluco Edição, tá vendo? Tomou uma, viu? Edição, né? Normal Dando umas pavadas artísticas Ah... Ah... Ai... Tá desgraçando a terra Preciso de mais fochas Futebol atrapalhado Fala fut, hein? Chama no gol, chama Ah, tu é azulão Vai perder, viu? Era? É Tava vendo lá de cima, já Agora não posso perder Ó, gente, chama Seu goleiro Vai, vai, dá-se dano Eita, rapaz Defendeu Que... Aí, tá o goleiro que sabe Tomou uma Que porra essa Como é que a bola voou tanto? Assim, ó? Assim, ó Assim, ó Ah, vou sair do gol dessa porra aí, mano Olha, olha lá Estão tomando um pau Fala no amarelo, velho Fala pra perto Azul? Perdemos Ó, o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Toca, toca pra mim Chama no gol, chama no gol Ó o gol, ó lá, ó lá Aí tu jogou a bola pros caras Ah, mano Trolei Eita Olha lá, gol Eita 50 caras no gol Tira essa bosta Eita, aí o feijão dele manda o brabo ali agora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não Olha o pé, olha o pé Ó Eita Caralho Vou segurar, vou dar, falta, falta Falta, rapaz Aqui é Além da rua Ah Não, meu Deus, cara Ai Fizemos gol, nem vi, velho Vamos proteger isso aqui, ó Vai dar ruim se eu sair Para, para, para Tira, tira, tira Tira, tira Nice, nice, nice Amarelo Amarelo? Perdemos É isso aí, foda-se Ganhamos, 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 ganhamos Ganhamos, ganhamos, ganhamos Vou só defender, vou só defender Faz mais um só pra zoar 7, 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 7, 7, 4 7, 7, 7 Não Caralho Cara tirou, você viu Caralho Cara tirou com tudo ali, velho Cê é louco Rogério Pênis Sai, sai, sai Isso aí que é tua, Tafarel Tafareeeel Tafareeeel Ah, não Ah, é Essa aí é Essa aí é foda Tô no meio Tô no meio E tem skin Que eu comprei Então eu vou ganhar Vai Tem um unicórnio, meu Deus Cara tem 5, 6, 6, 6 Ok, eu vou pular aqui e vou cair Que nem bosta Ah, tô de boa É que, é, é Eu vou atacar a skin da vitória Vai, vai Manda a brava, velho Tô indo, tô indo, tô indo Ai, ai, ai Ai Que? Eita Porra, é Meu Deus do céu Eu tomei da onde? É tua chance, é tua vida, velho É mesmo Vai, vai, vai Meu Deus, vou arremendor, vai Meu Deus, meu Deus Calma, calma AAAAAAAA Filha da puta Se fuder Você me respeita, caralho Tomar no cu, desculpa Ai, ai, eu sandei o coche aqui, rapaz Tá lá Eu falo que foi assim Já vem Caralho Aê, porra, finalmente ganhei o rei da montanha AAAAAAAA Hotdog Brabo Tu precisa agarrar a corona? Sim Ah, tu aperta o de agarrar, né? Sim Comprei skin pra usar de graça Ah, não Vou ser um sorvetinho Ah, cheguei só ficar o bagulho aqui Bate na mesa Bate na cadeia toda aqui Ah, é Essa vitória aí foi por nós É isto Peita, rapaz O pirata da vitória eu falei, cara Ninguém acredita Agora eu vou ser o sorvetinho Qual é o sorvetinho? Pega o sorvetinho Aí, ó Atirando, velho A parte de paca cabelo Caralho Se eu andrei, oxe, não adianta Comemorando pra porra num joguinho desse Muito bom Cara, se o joguinho der uma vitória desse Não tem força maior que isso Valeu, valeu Só que duas pernas tem uma Com duas não ganha Com perna de pau ganhou Pois é Que doideira Como é que o cara é uma latinha? Não tem uma latinha ao tema Acho que é do fácil Acho que é de level Ai, cai O cara me empurrou, mano Falta de respeito Que é muitos anos de Mario Party Desde a infância aqui Pensa não Party Games é comigo mesmo A licença, me respeita Cadê o Sandro? Eu tô aqui na... Na... Na trelinha aqui Nos caras ficam pegando os caras Passei do lado Três vitórias O cara fica atazonando os outros Passou? Você? Ah, tá O maluco tá atazonando o velho Eu passei dos lados Três vitórias Hoje em Esse é o meu streak De hoje Viu? Vou mudar a capa do Facebook Compar a skin E eu ganho Sim Se eu tiver na frente Eu pulo ali Se eu não tiver Eu pulo Só isso Eu fiquei ali em cima Derrubei uns quatro caras Meu Deus Não dá Ai, cuidado Do Sandro Ah, eu caí Matou vivo Meu Deus Ah, eu morri Meu Deus Eu caí que nem tanso Vai Sandro Vai Sandro Confia em tu Meu Deus Por que você se jogou? Por que você se jogou? Ah, eu caí Ah, eu caí Não, tá de boa Tá de boa Você consegue Não, faz não É, se eu não passei Você vai jogar um passo No primeiro Sobe andando mesmo Não precisa pular não Aí foi derrubado Ah, já é Fazer um capacete O legal é que nem posta Vai Sandro Pula Meu Deus Eu sabia que isso aqui Isso aqui Vinha subindo É, lava Shine lava Tá ganhando bem pouco ponto Os cara já comprou essa bala inteira Os cara conseguiu 10 coroas Isso é louco Caralho, eu ganho uma Essa merda de jogo Caralho, que emoti feio da porra Esse aí, mano Emote do Donald Mc Donald Puta merda KKKK Cara, eu só quero ganhar uma vez Esse jogo, mano Eu nunca ganhei Você vai ganhar, Sandro Você vai ganhar Calma Beleza Ai meu Deus Caralho, ganhou três Ganhou uma Aí a pessoa vai ver que o meu chat Com ganhou três Ai é desunil Ganhou uma Ganhou uma Vamos lá Acho que eu ganhei cinco Só Essa aqui, cara Ela só sai voando Seus girajos Bora, vai Bora, bora Ó, vou ficar ali na pontinha Do primeiro Que eu vou ser lançado Lá pra frente Ó Ó a tática Ó Levanta agora Meu Deus Obrigado Ai Vou tentar no meio Ai Passei Vem fodendo Passei Foda-se Primeiraço Mas eu sou Eu sou um deus Desse jogo Aqui, velho Não tem como Que isso? Você tá embaixo Da terra Nossa Pra mim Você tá embaixo Da terra Que porra É Você tá Tanto torto Meu Deus Tá acontecendo Que você jogou Que porra Essa Você jogou Você tá andando Olhando pro chão Pra mim Você parece um anão Sei lá Meu Deus Meu Deus Você bugou muito Pra mim A casa do man É muito engraçado Os cara Sai voando Da bosta O cara ficou parado Na linha De chegar Deixou o cara Passar Foda-se Esse cara Que quer Atrapalhar Um Não Ele ficou parado Nem atrapalhou Não Ele ficou parado Vai entender Ah não Ah não Amarelo Tá perdendo Parece que eu não tô Na amarelo Meu Deus Tô no vermelho Eu acho Tô no vermelho Sai na frente Vai Já pega o togado Não Pegar o que já tá aqui Ah que isso é essa Tô pegando Boa 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 Caralho O amarelo é nosso Agora é só a gente parar Os cara Aqui dentro Não Amarelo Não Meu Deus Caralho 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 Que difícil pegar um ovo Ai que me interessa Ai Caralho Pegar o ovo Pegar Amarelo Meu Deus Cabecei o ovo Caralho Voa muito Tô tentando Meu Deus Ai Soltou Soltou Nossa o jogo travou Ai vovô Pega 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 Solta Vai 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 Pega vai vai Pega isso aqui Tá porra Tô levando Puta que pariu Porra porra Não Ai Vai 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 Não Pega azul Pega azul Eita Soltou Soltou Essa porra Vai vai Leva Leva Ai caralho Ai Nois Nois Eita Porra Que jota Que jota Que jota Que jota É que é o EZ Caralho É mil Boa 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 Amarelo Perdeu Quero botar esse nick logo Cadê É Será que vai dar pra trocar a vontade Ou vai ter que um É É É Nick pela Steam Pô É de boa Não é dentro do jogo Não É o próprio sequer Comprei alguma coisa Dentro da loja Tá ligado Não Não é Ragnarok Isso aqui Não Porra KKKKK Mercenário Da porra Cadê o granão Cadê o granão Cadê o granão Uvinha Uvinha e cereja Aqui em cima Onde eu tô Eita Deu seguidor aqui Ele alto Eita Mais um post build aí Eita Tá porra Só que eu já olho Cereja onde 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 O sorvete pulando Ah você tá mal longe de mim Uu O cara se chocou Foda-se Oh valeu Para o seguidor Meu Deus do céu Banana Melancia aqui Melancia Cereja Uva Do lado Melancia Cereja Uva Poxa Beard É o caralho Vai cara Cereja Era aqui Acho que era aqui Vai cair Ai tu viu Meu Deus Tô confuso Acho que eu vou perder Tô de boa Tô de boa Cereja Uva Melancia Cereja Cereja Uva Melancia Aqui ó Caralho Cadê uns Aê porra Boa 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 Sua Boa Boa Respeita Despeita'do Li Boa 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 Bom Ai meu Deus cken Bro Co Boa Boa countlesspection Isso ai não tem como Ah, tem como sim Cara, aquele paletinho lá eu não consigo passar, cara Aquele paletinho pra mim é aqueles ali, ó Que daí é desgraça pra mim, cara Ah, você consegue, você consegue Mas só lá atrás É o que? Mas parece que ela tá... Eita, a gente não vai lá Muito negro, do outro lado Meu Deus Ai Que foi isso ai, Sandro? Não sei Ai, não vai dar isso aqui Eita Aqui é louco Ah Tô travando Ah, não Não Ah, não vai dar de novo Eita Que me desgraça Acho que eu morri, Sandro Ah, eu caí de novo Tem um cara parado lá em cima Ah, o cara... Ele vai fuder todo mundo Tô passando Tô passando, tô passando Ó a tática é seu Sandro aqui, ó Dá pra pular aqui, ó Ah, eu tenho um cara Ah, eu tenho um cara aqui Ah, eu tenho um cara aqui Redastec 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 Cuidado que vai ter uns... Cara safado ai agora Cê caiu? Não Cê caiu? Fui da frente Que doideira Passei, passei Meu Deus Vai, Sandro Vai, Sandro Aí, boa, 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 boa Mano, achei muito que aquela bolete pegava Puta merda Eu também, eu também Olha o cara atrás mesmo com atenção É... Ah, porra Tomara que acabe o tempo e ele morra Errou Entrou Ah Agora é a final, hein Eita, eita Boa Ana Dá pra fazer um timinho, tem 12? Esse pal vai ser outro round Ah, o jogo nunca respeita número então Foda-se Aleatório Aí É a final Esse aí é aquele de... Dá pra pendurar, mano Não vou tentar fazer isso não Não, a quentaria é muito cara Não sei fazer aquilo não Ah, eu tô louco, eu quero a boca Hahahaha Quase que Tá, né Eita, ulti mano Bora lá, galera E vai cair essa plataforma Vou pra lá Oh, cara, se jogou Eu não ouvi não Ixi, caralho Caiu aqui, né Vai pra cá Vou pro outro lado Relaxa, relaxa Ai, meu Deus Você tá isolado, velho Tem que fazer a técnica Ah, o cara pulou pro outro lado e ele vai cair Ai, caiu todo mundo aí, velho Meu Deus, fala que aqui não vai cair, velho Por favor Tô de boa Tô de boa Ah, não Ah, não 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 Vai, Sandro, confintou Vai, Sandro, confintou Tá foda Desconsegue Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, eu não tenho mais pra cá, eu vi Quem ganhou? Cara, eu vi Ah Você devia ir andar pra trás Acho que os dois caiu Acontece 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 Quase ganhou, Sandro Nossa, aí ia ser a minha primeira história Ai, ninguém se inscrevava Eita Que mais de roupas eu tenho aqui Posso ser um astronauta Não, eu confio num pirata Não dá nada Vou ser um unicórnio Foda-se Vou só Vou botar um banco aqui pra dar sorte Boa sorte Tu viu, Ana? Foi quase ali, cara Tava na final da final da final da Quase, quase Ai, eu correço Pronto, agora Manda coisa que ele foda Não Ah, depois da fase Pô, da fase de time E o Felipe Preto também Definitivamente também Pelo menos se tu perde com Com luxo, né? É, pô É Só perdi porque a plataforma caiu pra mim Eu tô mal no cu Ou fecha no voile Ou fecha aqui Se eu posso te isolar, aí tá fudido Não deu o que fazer, vai É um abraço, ó Ah Vou aprender a pendurar na próxima O cara riscou demais pra se pendurar ali, cara Não pode andar muito pra frente Tem que Andar e virar na hora assim E apertar R2 Eu sinto que é assim Eu sinto que é assim Quase Sempre eu faço algum HHT Sempre eu faço algum Cara de phishings aí Caralho de Straight Eita Porra, tô pegando a ação aqui Cara, quanto pombo Caralho Eu vou ter que ter que ir imortal Pela o pombo manipular ali Caralho 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 Fui uma boa escolha Vai aí, bicho Eita Sai o primeiro lugar é meu Primeiro lugar é meu Saiam Primeiro lugar Pai o piratinho aqui Um do lado Eu vi um pirata achei que era tu Não, tava eu e ele Juntos Você passou já? Sim, foi eu e ele Dois piratas juntos O que esses caras estão fazendo lá embaixo? Oxi O que esses caras estão fazendo Olha o outro que ficou fazendo Gracinha ali perdendo Ficou fazendo gesta Caralho Dá pra escrever umas letras Com os caras caindo ai É uma imagem escrito Cheat já Mas é um L de loser Cheats Cheatos Cheat 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 Calda Montanha Hexagon De pulada A uva é no meio E laranja é aqui Uva laranja Uva laranja Uva laranja Uva laranja 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 Meu Deus Caralho Eu achei que ia ser baitado e todo mundo ia morrer aqui Eu esqueci onde tava a laranja 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 E ameixa Tá aqui no meio tá os quatro É Ameixa tá aqui Balancia, banana e laranja Bananá 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 Ux Tinha uma galinha aqui agora Tinha uma galinha aqui agora Bananácia Perra Uva Bananá Bananá, uva, perna Me fudir Me fudir Eu vou onde tem mais gente É o que? Pagando Ixi Foi baitadaço Vamos ver, vamos ver aqui outro Vai Não Eu segui o fluxo Tem que seguir Vê logo Bate Vê logo Minha Pagando Veja Próximo Para Música E aí Calda, 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 calda É, pra mim deu certo Ai, minha cabeça De unicórnio Solta, velho, eu não tô com rabo, porra Desça a calda, amigão Vou ficar girando aqui, ninguém vai me pegar Ai, meu Deus Pra onde que eu vou? Eu já fiz exageros Tô conversando, hein? Sai nada Dá meu rabo Vai embora Fudendo Sai da frente, filho da puta Ah, velho Os cara pega de mal longe E eu não consigo, velho Dá raiva Porra Deixa eu tocar as rupturas Cara, essa cor mal feia Tá só eu online no Minecraft Cara, se tu botar o... A esquina pirata vai ganhar de novo, confia Cara Cara, deixa eu pegar Cai aqui, velho Você sabe que nós conseguimos Para entrar aqui, velho Tchau, você é um problema Beijo Tchau, tchau 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 Olha que otário, a baralhaina é muito superior É você mesmo É o que? É, comentando aqui no chat Ela falou que tu fez que ele é superior Ah tá Se liga Sandro, se liga Sandro Ah, não consegui Dá pra andar por cima do bagulho Do morro Não Caralho, onde tá o bagulho? Não desce Ah, vou esperar Que isso, o cara me empurrou, velho Obrigado Nossa, que porra que tá acontecendo aqui, caralho Que porra que ACTU! C INCENTA Eita, cheguei pegando um orto da luna, um portal aqui da Inchamps. Que? Sou muito boa. Puxa, quase caí. Ai, ganhou tudo por um lado só. Mas eu tô tudo treinado, né? Ah, esse aqui vai dar ruim. O que eu tô fazendo, velho? Tentei fazer graça. Nossa, eu tô... É muito longe. Ah, eu tentei fazer gracinha, seu Sandra. Ajudar a subir a ponte ninguém quer, né? Porra, filhos da puta. Nossa. Conseguiu, Sandra. Boa, boa, boa. Olha a postura. Pronto. Tô arrumado, tô arrumado. Ah, é. Isso aí ficou triste, eu tava bem chegando ali. Quis fazer graça, eu caí, mano. É, caí uma vez que tu defecou esse ultimo, né? Cai lá no ultimo e voltei tudo. Meu Deus. Ah, essa aí... Amarelo ou Pridham? Amarelo? Pridham. Azul. Eita, ganhamos. Ganhamos. Essa bola vai pra lá. Aí, boa, boa, boa. Tenta atirar um do vermelho. Cabeceei, cabeceei. O bagulho é louco. Não deu. Meu Deus. Caralho, difícil isso aqui, hein? Perdemos. Não. Não. Ah, não. Vou no verde. No amarelo. No verde. Monta no amarelo. Dá bom. Tem dois caras só aqui. Boa, cabeceou. Sai, amigão. Não. Boa, boa. Ai. Não. Mano, tem cinco aqui, velho. Como? Ah, pelo amor de Deus. Zero é foda, não. Vamos bater aqui. Nossa, vou quitar. Bugou o jogo. Bugou aqui também. Caralho. Aí é triste, né? Foi tão feio que o jogo bugou. Feio mesmo. Ah, bugou o jogo aqui. Vai abrir de novo? Tô esperando. Tô esperando. Tá desconectado, sei lá. Tô vindo. Aí eu tô um do lado do outro. Ó, ó. Que vergonha, cara. Que tristeza. Ah, essa cor aqui deu azar. É. Aí foi. É. Caralho. Essa vela aqui, ó. Eu, eu virei astronauta. Pera, pera, pera. Esse astronauta. É. Talvez, deixa eu ver. Pode ficar no final, pra ver, né? Aí, ó. Ah, que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha, né? Até depois de mim, é foda. Não adianta. Quando é assim, é ruim, e nos tem mais bola, que ele só quer proteger. Aí tem que nos mais fodir. E, ó, o Malé ganhou dessa vez, viu? Pois é. Acho que tá escutando o passo. Tudo bem. Que porra é essa? Tem uns ploqui, 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 ploqui. É, ploqui, 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 ploqui. Essa aí, essa aí que eu vi o hacker aquela vez. Ô, cara, passou voado, velho. Ah, o cara desconectou na minha frente. Ah, o cara desconectou na minha frente. Ah, o cara desconectou. Um susto em que era. Um susto em que eu vi o hacker. Ah, eu não souberto, aliás. Ai! Me seguraram, velho, mano, cu, me segurei também Valorizou os roecinhos, claro Usaram muito, aí aumentou o preço Ter que aumentar, a economia estava quebrando Ah, de novo isso aí Certo, eu caí e deu, acabou Ah, que isso Não dá duas, tia Segura esse cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Socorro Não vou cair não, vou cair não Ainda vou subir aqui ainda Futs Ninguém tá entendendo nada Deixa eu cair aqui Não, não, não Ai meu Deus Tá muito cuidado isso aí Tá subindo Na pontinha aqui Eita porra Vamos, vamos Eita, eita, muera Ai, 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 ai Ai, tá chegando Ai Poxa, o cara se arrastando no chão Me solta Cadê o Sandro Ai O cara tá voando no ar Outro lado, pro outro lado Meu Deus Ah, não deu Tava perto Ah, já volto Essa é a segundos Tava quase Que pt Também 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 Hamburgao Só um hamburguer agora Agora tá combinando Confia, porque Amor vai Por que que eu gastei 30 conto Não é? Pra ter, pra ter Eu vou citar só Maluco Pode até perder Mas perder 6 skin não dá É Tem essa Perder feio Tem que perder bonita Bonita Na beca, entendeu? No estilo É, com certeza Olha aí Perco toda vez Mas perco como? No estilo A gente não tá indo Pra final Sando Tá, tá dando azar Coimbo, a rei linda Exatamente Viu? Que alano já mandou Uma berrada aqui, ó É isso aí, pô Boy, boy Cadê tu? Sei lá Tu não é a esquerda No meio É da mesma Eita, passei Eita, passei Me derrubaram aqui, meu Eita, pô Eita Eita, pô E pô Eita Aí, pô Aí, pô Aí, pô Aí, cara Não passa, mano Rapaz, também Lá, punha Aí, pô Ai, meu Deus Eita, eita Oxi Sandro Sandro Ah, nem fudendo Você não passou Eu tava nem caindo Eu tava nem caindo, cara Eu tava nem caindo Eu tava nem caindo Mano Cê Cara Ai Fui assim Eu vou Fudendo Na pontinha Eu vi cê pulando Eu tava no ar, velho Eu tava no ar Eu tava voando Eu tava quase ganhando Pô, pô Não acredito Peraí Peraí Tô da gravidade Quase, hein Isso é fácil Isso é fácil Tá bom, cara Cada um tem um cut Tem um cut Tem um cut Tem um cut Eu posso ter um burger, por favor? Ok, só tá Segundo 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 Para de empurrar! O que você foi? Eu não sei! Estou sendo levado aqui. Eita! E eu dei um peixinho aqui no Santos. Passei, passei. Passei, passei, passei. Passei, passei, passei. Qual é o meu maneiro do grupo? A gente... Tá... Em... Outro... Escorte. Tá falando com quem? Sapo. Não chamar o Erly pra cá, pô. É moscaro. Cadê o Erly? Coitado do Salsestinha. Sai que a cor laranja dá sorte, ó. A dele, aqui. O Erly. Convidar para servidor. Aqui. Pronto. Ai, que lindo latino, hein. Qual é o Erly? Qual é o Erly? Qual é o Erly? Qual é o Erly? Ia ganhei 3 hoje, hein. Onde? Onde? Isso aí é louco. Virei, virou para frente. Hã? Virei para frente. Cortou. Virou pro. Ah! Virei pro. Virei pro. Virei pro. Virei pro. Virei pro. Pera? É, isso aí é peira. Eu não sei o que é isso não. Não é. Maçã? Tomate? Não, não é a manga, rapaz É manga É manga, banana, melancia, laranja, cereja Meu Deus O cara se jogou Esse cara quer ir na maldade, cara Banana, isso aqui Uva Melancia tá lá na puta que pariu, véi Se for melancia, fodeu Banana Banana onde eu tô, acho Confiar em mim, é Os caras se julgando, véi Laranja, uva Alô Alô Meu Deus, uva, cherry Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Banana Onde é que era a banana Vou confiar, véi Meu Deus Eu quase caí Eu fui no bonde aqui Também Fiquei burro, mano Tem que ganhar pera Pera vermelha Eu vou saber que cor é o bagulho Exótica essa pera É, viu, é diferenciado O pera O pera A última vez no mundo O pera é mal bom, mano Meu apelo Eu foguei até da esquiva Vai pro alguém dessa vez Tenta aí, não 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 veio nada de bom Não Só uma roupa feia, né Acho que é igual pra todo mundo Não 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 A minha vez um bagulho bem Parece um molequinho de merda Eu queria Eu queria Eu queria comprar aquela balinha Eita, eita Caralho, que cor é essa? Ai Eu só vi um Vem um ovinho dourado Eu comprei Um cor aí Eita Caralho, tomei um Meu Deus Socorro Tô bem Tô bem, tô bem Tô bem Passei, passei Eita Sandro Chegando Eita Ó a melancia É, já era Sandro É Tô quase comprando essa DLC Aqui das comidas Eu sou retardado Eu comprei As duas DLC Comprei também Tô branco Ganhei 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 De olhar então Depois eu vou comprar Vocês vão jogar com roupinha igual? Vamos, vamos Claro Do iFood? Não, eu tô jogando com a outra Qual? Eu vou comprar Sando comprou de 20 Comprei as duas Como é que o cara tem o bagulho de boxe e só que é um bagulho branco? Eu acho que tem pra comprou na loja Mas é amarelo o padrão Mano, eu tenho 20 reais no meu cartão Aí, já mede, já mede o DLC Mano, ela já tem 200 conto pra pagar Mas aqui que é 20 a mais Posso pedir um lanche Posso pedir um lanche Só hambúrguer Mata crepe, Roy Pera, pera Calma, calma Mata crepe, Roy Calma Não, eu não vejo essas plataformas ainda não Eu sou o 307, Sandra Mano, as vezes eu fico agarrado nessas plataformas A graça A bomba é engraçada Eu tenho aquela isso aqui É bem engraçada Eu vou usar depois, mano Ai, ai, ai É o que é da galinha Eu vou falar da comida Eu vou falar da comida A comida eu achei mais legal Ah, eu não achei Você não do Quero fazer Quero fazer Quero fazer Quero fazer Batatinha Sandra A liga de jogue até o que? Você tem Areia Tem lá no centro da família, eu boto tudo lá. Como que bota o dinheiro nisso aqui mesmo? Tem bastante lá, uns baús lá certinho, humanizado. Como é que bota o dinheiro nisso? Vem essa loja... Vem esse aqui ainda. Aí, ó. Boa, boa, boa. Esse jogo é muito emocionante pra mim. É engraçado o jogo, cara. Fala, galera. Vamos botar 7, ó. Bota aí, pega o pirata, o unicórnio e a galera. Então... Quer ver o Hexagon vindo? Falei? Eu vou... Eu vou fazer... Eu vou fazer uma estratégia aqui, Sandro. Vou tentar um bagulho aqui. É meio loucura. É meio loucura, mas eu vou fazer. Desconfie em mim. Certo. Fica lá embaixo, co 발생o. Tudo bom, sim. Boto. Tô vai comprar da comida também. É. Cai embaixo andando e... Eu caíال errado, eu acho. Merda Do nada dropou uns caras aqui velho, não era pra eles cair ainda Eita, eita Chamou ela, chamou ela Peraí, peraí, deixa eu fazer uma conta Matar os crepe Pô, eu vou comprar só o de derma Matei Pô, eu vou comprar o de derma Pô, eu não gostei muito das skins Não tem de 20 não Parece que me bravo aqui Vou jogar de pomba Preto Skin de graça Vamos usar um pouco Bota pomba aí Bota pomba Poteito, poteito Bota pomba Periga Periga A roupa mó feia, parece um balde aqui, ó A roupa mó feia Qual? Qual? Qual é a minha loja? Bala, balum? Balum? Ah, é uma bala Se juntar as duas Cadê, cadê, cadê? Tomei de novo Na sua loja veio o pato, Sandro? Não Ah, então é diferente, né? Viu? Eita, bora aí Bota pomba aí, Wesley Bota pomba aí Pomba branca? Não Não tem a branca Caralho, que leve você tá, porra Por quê? Onde sai essa pomba aí? Uma bala Eu ganhei nova, eu comprei na loja Ah, tá Ah, os caras aí, só Nossa, achei que era comprado isso aí Bota pomba aí, geral Qual pomba eu tenho aqui? E a roxa, bota a lendária aí Não, a roxa não É a roxa, bota a pomba Caralho, não tem o que levar pra branca aí, não Tem um pato Tem um patinho A pomba da paz aí Ah, pra mim não veio Pato de calça Ai, ai, combinou E esse pato, esse pato é mais lindo O pato é brabo, hein Bota aí Ele parece na loja, porra Sim Ah, pra mim não parece Vai ser o pato de calça, então Putz Aí, bora Agora eu tô assassino, fico Quando eu tô lá na frente, eu começo a derrubar Ah, naquela plataforma maleta Amarela, amarela que tem três lá Fico lá no meio Malela Malela, sou um player tóxico agora Malela Malela Mano, eu fui jogar a corrida hoje A corrida da coroa, pra pegar a coroa 18 pessoas, mano Meu Deus E eu fiquei lá pra lá no final Caralho, 18 Não, nunca vi essa animação, não Achei que era, sei lá, 12 pra baixo Tá ali Opa, Deus Opa, que que é isso? Eu ainda fiquei lá atrás ainda O maluco ainda me segurou ainda Eu lá no final Opa, que 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 Eu tô aqui Ó o meu rapo, o Corrida Boa, Sandro Fude short Ah, eu bati de cara Vai ter bordo Opa, mortal, né? Deu mortal Cara, deu outro mortal Fude Moleque da mortal Ih, uxi Se jogar nas plataformas Uma hora você dá um mortal Caralho Caralho Boa Boa, boa, boa Sai, meu irmão Vai sair pra cima Vai sair pra cima Merda, né? Ah, deu uma rodadinha ali ainda Tem um que tá em cima da linha E não passei Normal A batatinha A batatinha frita é a maior maneira Vai, batatinha, vai Caraca Sim Ah, apaguei a pomba A pomba, a pomba A pomba, a pomba A pomba, a pomba Cheio de pomba, ué Oito, quatro Oito, quatro Eita Sete Sete Oito pombos, ué Caralho Que bombeou Esses ratos voador aí É, é, é o bonde aqui Pombo nem é um animal que era pra estar no Brasil Caralho Agora o cara vê o que? Sou sério, esse bicho pra cá O bicho dominou as praças Pombofóbico Tem mais areia, Sam? Só que é as do bom Caralho Matar os clipe Não tem os teus guardes lá, não? Não, já acabou Caralho Estão filmando ali Fazendo um TNT Oxi Cadê aquelas areias ali Para os negócios que você te tirou? Já era também, usamos Usou pra quê? Caralho? O bicho do ouvido Isso aí, pelo mundo Acabou todas as areias Bananas 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 e uva aqui Bananas Uva, banana Bananas Uva, banana Uva, banana Uva, banana Uva, banana Uva, banana Uuuh, estão tentando me derrubar Uva, banana Uva, banana Uva, tênis Uva, banana Cereja Uva, banana Uva, cereja Uva, cereja, banana Uva Uva É aqui Onde eu tô tem É o quê, miss? Melancia Cereja Me lancia Cereja, banana Me lancia Me lancia Me lancia Laranja Banana Uva Aqui, ó Aqui, eu nem sei Onde eu tô Meu Deus, eu me matei Eu pulei sem querer Eu apertei X, mané O bicho deu um peixinho Deu um peixinho Eu pulei, mané Meu Deus, mané Trolei Na última, cara Oi Ah, quantos pontos tem ainda aqui, cara? Ah, eu caí Caralho Trolei, trolei Ia ser bem infectado Infectado Isso aí é tristeza Morri, calma Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Ué, se é fácil Não é nada, tchau Ó, vou ficar ali em cima Foda-se Deixa eu pegar lá o... Tem muito pombo aqui, velho Agora como é que eu vou saber qual é o seu pombo? Ah, aqui tem rabinho colorido Rabinho colorido? Meu Deus Rabinho colorido? Ele é o 4744 Caralho, desde quando a bola passa ali no canto? Morri Mano, a bola nunca passou do lado esquerdo Do nada passou Pulaçando pro... Puxa Ih, esse rabinho colorido aí não é de um pombo não Isso aí é de um pavão, hein Tá burlando, jo? Nunca nem vi esse rabinho aí Falei que eu ia trollar os caras Me fudir Morreu? Morri Ai, o bicho caiu Ficou igual de bosta ali Ai, já era Ih, tomou um chipotado na cara Aí não precisa pular não, seu É, eu falei pra ele Continua pulando Morreu Meu Deus Nem esse primeiro não precisa pular não Onde você veio? Quinta, 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 quinta Isso aí é foda Pegou um nervoso Subi de nível Uau Tô quase pegando salsicha Peguei já Não joguei hoje, né? Peguei só de manhãzinho Quando eu acordei depois Tryhard Day Oxi Vou usar o mais brabo aqui que tem agora Vou usar o Cup Noodle O Cup Noodle é brabo Muito foda esses renders nem cair Ah, vou mandar o Unicorn também, santo Porra, essa Pode Unicorn, então Vou usar o Unicorn também Montei Compo de 20 Compo de 2, Vasco Ah, então vou usar o Unicorn, então Caralho Caralho Aí é patrão Isso é um Furry Não corre, mano É, é você mesmo Ficou feio do Renato Ficou feio do Renato Aí deu ninguém Depois eu compro esse Depois eu compro esse Vender umas skin ali Mano Já tem oito packs de melancia e abóbora Porra Porra Caralho Caralho Tá tirando, meu Dá fazer o que com melancia Além de comer Fazer uma opção Opção de... Nada Acho que é as de cura Semente 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 pra fazer melancia Melancia serve pra fazer melancia Fazer mais semente Fazer mais melancia Fazer mais semente E nunca acaba É uma farm Faz semente Faz semente Dá pro espiritude Só isso Popo Popo Para fazer aquela melancia Dourada Para fazer poção Sei que poção é Bora, bora Conferir agora Deu ruim querer Bate de cara Eita porra Confia, confia Eita Tava pensando em emplanar esse lugar aqui da... Eita! Não, é de imortal, é de Daiane do Santos. Meu Deus, me seguraram, cara. Pra que, mano? Daiane do Santos. Eita! Eu fui segurar o cara e me fudi. Eita, porra! Vai que dá! Ah! Passei e falei, André, f***. F***-se! Consegue tirar uma bonequinha, Raia? Consego. Dá, deu uma giradinha aí. Mano, deu um mortal no final ali, cê viu? Eu fui de lado, dando um drift, cara. F***-se! É o coi. Não pode dormir agora, monstras, por perto. Mentira. Não tem mais. É a poção de cura, que faz com fatia de melancia reluzente. Não dá nem pra comer, né? Como comer, né? Se a cenoura tem como. Ah, melancia tem como, mas ela não repara muito, não. Não, a dourada não tem como comer, não, tem? Não sei. Agora que cê falou, vamos me ver a dúvida. Acho que não tem como comer ela, não. Melancia é a dourada. É reluzente ficou, não. Só ficar no canto da esquerda ali, dá bom. Tem um jeito de no último, nessa última plataforma ali, você tomar a porrada e o bicho jogar lá em cima do bagulho. Eu vou ficar ali no cantinho, ó. Vou ficar segurando todo mundo. Ó, ó, vou pegar o boost aqui, ó. Eu também, ó. Peguei dois boosts já, tô aqui na frente. Ai. Eu aqui na frente. Ah, o meu boost anda muito certo, não. O meu boost é certíssimo, tô aqui na frente. Eita. Tô aqui na frente, tô no tipo de segundo, eu acho. Tô atrás de todos. Ah, o cara parou. Não, eu vou segurar o boost. Eu ouvi isso aí. O meu gainzinho não tem, vou segurar o boost. O cara instapensou, foi pro outro lado. Olha, quer passar do meio a rei aqui, ó. É agora nunca, agora nunca, agora nunca. Ah, bateu, quase. Quase matou o salsichão. Ui, eu não caí, tô vivo. Mateu o salsichão. Vou matar esse aqui, ó. Ó, quem é esse cara aqui? Esse. O cara tá zoando ali, véi. Meu Deus, meu Deus. Eu tenho que passar, esqueci, né? Eita, pô. É, rapaz. Mas já passou seis, fi. Eu já fui, já. Tá aí, moscana. Eita. Cara, essa casquinha de ovo aí. Olha o dois, um, o gostejãozinho zoando, véi. É, eu lá tentando derrubar todo mundo, e aqui faltando seis pessoas. Olha o cara que toguei, gente. Ih, tio, vou até ontem, hein. Olha isso. Foi mesmo, eu derrubei dois. Derrubei o salsichão. Do nada, um cara voando no ar. Salsichão vai cair, será? Calma não, ele passou. Ah, ele é brabo. Olha os caras com roupa de espalha mesmo, hein. Cara, eu tô lá em cima, sozinho, ali no canto. É brabo, senhor. O que vai ser? Aqui pra mim tem um monte de gente lá em cima. Tem três Spider-Man ali, ó. Sim. Ah, é o bonde aí, hein. Caralho. Vou derrubar um. Esse cara full-teia. Maluca pedra. Esse cara é um mamute. O que eu fiz pra você, amigão? Pra você tá me puxando. Fala pra mim. Olha os caras todo mundo da maldade. Solta, salsichão. Me solta. Salsichão tá com o ar de mim agora. Começa a apertar R2 em todo mundo. Eu já fazia isso na real. Admito. Solta, salsichão. Salsichão tá com o ar de mim que eu derrubei ele na última. Meu Deus, pra esquerda. Meu Deus, vai cair um maluco. O Rosinha caiu pro lado errado. Caralho. Era um monte de peixinho por cima de mim. Pim, 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 pim. Segura mesmo, você é fora do bagulho. O cara me segurando e ele tava fora. Ai meu Deus. Bati de cara, não sei. A coruja. Caralho, a coruja é maneiro. Aham. Mano, tem muito cara. Tô com medo de pular, velho. Por cima. Eu tô pulando, tô virando mortal, velho. Tô na hora, tô encostando nos caras. Ó, que bosta. Olha isso, olha só. Meu Deus. Meu Deus. Tem um cara voando. Para de ficar perto de mim, mano. Tô com medo de vocês, velho. Meu Deus. Quase que eu vou aí lá embaixo. Deixa eu ficar aqui no meio, pelo amor de Deus. Caralho. Que bagunça. Meu Deus, me deram uma porrada que o meu boneco desnostiou. Ah, não, 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 velho. Ah, eu caí, velho. Tá nem fodendo. É, eu não vi o que eu tava lá atrás. Começou uma empurração no caralho. Vocês dois caiu. Começou uma empurração ali que o meu boneco caiu no chão, velho. Aí o meu boneco me empurrou. É? Eu tô vivo. Olha o que caiu. Caiu uma cabeçada do caralho. Meu Deus. É difícil cair, nego, nem isso. É, cair no último. Faltando dois segundos, velho. E onde? Pera que ele pulasse no caralho ali. Pegando dano. Tô comendo, tô bom nadando. Meu Deus. É o foot. Foot, vai. Representei. Amarelo perdemos. Já sabe, né? Pega. Ganhamos. A vida. Amarelo é judiado. Tomou um gol já. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, gente. Não faz. Ah, o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Ah. Amarelo fez o gol. Ah. Tá malu. Tá. Você tá em que cor? Faz o 1. Quatro. Perdendo. Oh. Gol. Ai. Eita. Tãozinho dano, moça aí. Oh. Caralho. Tum. Ah. Olha o búfalo aí. Já valei. O mamute. Fica legal assim. Olha o homem da caverna. Ah. Tô dando predict na bola. Eu esqueci que tinha areia também nos voos lá embaixo. Caralho. Isso aí foi rápido. Eita. Papai, eu vi, viu? Eu vi. Sai, sai. Oh, porra. Boa, boa, boa. Olha o búfalo. Olha o búfalo. Não tem nada. Boa, boa. Eita. Aí sim. Os ovos dois botes. Caralho. Olha o búfalo. Ah, o azul tronando. Aí tá sem fechamento. Olha o búfalo. 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 Tentei, tentei. Parece que o Life tinha feito bicicleta. Porra, já tá certinho já pra mim. Aí brincou. Aí brincou. Bateu. 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 Ai. Tira. Não. Ah. Joguei muito. Joguei muito, joguei muito. Oh. Caralho, pelo nos dois, foda-se. Eita, molezinho. Tem um cara do filme dentro lá. Oh, meu Deus. Por que você fez isso? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Olha, aquele ali é o Tafael. O leão ali não tem como. Tinha que ter alguém segurando esse maluco. Olha, ele tá segurando, tá segurando. Por que você parou de segurar? Vai, passou, passou, passou. Caralho, o bicho é imortal ali, meu. O Tafael, velho. Pega essa porra. Vai, vem, Domani. Aí é brabo. Boa, 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 boa. Boa. Oh. Não. Ai, caralho, caralho. Vai, aqui, dali é brabo, velho. Aqui, dali é brabo, velho. Olha o Pell. Pell porra nenhum. Deixa o Pell, deixa o Pell. Oh. Uh, foi um aqui, do meu. Oh. Oh, foi um aqui. Oh, aqui, ó. Gol. Ai, caralho, filho da puta. Gol, pô, gol, ganhamos. Ah, foi na dúvida. O senhor ficou na dúvida. Ah, mas eu não vi, foi na última. Eu não fiz o segundo, velho. Quem eu fizesse gol, ganhava. Gol de ouro. Ah, mas vai brincar, bateu no peito, hein? Vai ser o Corrida. Quase Bike, uns Pell. Cabeceei. Vai ser o Corrida, vai ser o Corrida. Vai ser o O Re da Montanha. Não, velho. Ixi, comeu, caralho. Pô, isso aí eu sempre dá. Não vou tentar a estratégia lá, não. Vou ir na moral. Tentar ficar em cima, pulando devagarzinho. Não, no primeiro aqui não dá não. Impossível. Nesse aí, dá pra pegar uns três aí. Ó. Caralho. Aí tá... Tá indo sozinho. Tem nada, tem três. Tem não, tem só você. Tem três caras aqui. É, agora você tá sozinho, tá sozinho. Pelo devagar, pô. Sai, 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 amigão. Sai, amigão. É, Sandro. Fechou. Mano, o cara não cai, velho. Fecha ainda aí, ó. Fecha. Tô tentando. Agora esse lado é seu. Meu Deus, que agonista. Era. Não tem o que fazer, mano. Você não viu que tem outro cara ali. Eu tô pulando, bloco, bloco. Eu tô pulando, cara. Mas tinha um cara na minha frente. Não, não, não. Eu tô pelando... Eu tô pelando o... Eu tô pelando o cacto, cara. Você é bobo. Caiu o licorne, velho. Tá viajando. Eu pensando que ele era o cacto e falando. Fecha ele. Era pra fechar você, que doideira. Tá moscando aí. Pangoi, pangoi. Falei que ela até era a Sandro. É o Sandro. Dá pra alguém cair, por favor? Não aguento mais. Vou ter que cair aqui. Ah, esse lado todinho é seu. Ah, não. Dá pra eles pegar aí. Tem cara aqui? Tem, no roxo tem. Caiu, caiu. É todo seu. O roxo é todo seu. Mais um, mais um, mais um. O cara tá ali embaixo. Só tem você e mais um. O roxo é todo seu. Pela aí, tá ali embaixo. Pela aí. É o cogum... É o... Caiu, caiu. Ai, caiu, caiu, caiu. Ai, ele tá no azul. Ele tá no último. Ai, ganhou, porra. Tem como perder. Pode falar aí, porra. Desconcentração. Desconcentração. O cara tá correndo, mas ele não tá pulando não. Ele tá gastando todos os blocos. Você viu quase caindo. Não, não. Eu tô pelando ele. Então, você vai cair. Tá acabando os blocos dele. Perdeu, caiu, caiu, caiu. Caiu, ai, porra. Dois... Dois hexagons hoje, cara. Não acredito. Respeita, firme, paro, paro. O cara achando que era o outro correndo que nem maluco. Tá tirando. Isso aqui. É, eu tô subindo, velho. É, caralho. Um streak de quatro. Isso mesmo, seu vivo, de quatro. Caralho. Ai. Onde eu vou ter seu gostinho aí? Bota o pirata. Não, é difícil. Eu vou botar a lendária que eu cheguei no final. Sou piratinha. Canuda é muito legal. Eu vou só mais essa. Vou jogar um mining. O que a gente vai fazer hoje, Miss? Estral, né, Dennis? Eita, porra. Bora. Vou pegar todas as pólvora aqui. Vou pegar o resto que tá aí. Tá, tem três shulkers. Já peguei todos os três shulkers e já fiz coisas. Por isso que eu tava falando pra você matar os crepes, que eu tinha uma paz. Mano, eu tô level 59. Só por causa dos creepers. Faltando alguém da golo. É o sangue. É, eu tô botando aqui o bagulho. Não, o Sandro tá demorando demais. Vou virar sorveitinho. Desculpa, Sandro. É cupnudo. Eu diria que é uma forma de pobre a funcionar o termo esquerdo. Mas cupnudo não é miojo? Uhum. Eu diria que é o milkshake do Bob. Tomar miojo no canudinho. Eu diria milkshake do Bob. Acho que dá pra comprar cor pra essas skins. Uh. Sim. Dá pra comprar. Vai sair na loja. Dá pra comprar a cor do boneco, pô. Da roupinha. É, eu vi uns caras com uma roupa de lutador toda branca, pô. Acho que tem ela. Acho que é uma... Tá lógico. Mas é igualzinho, véi. É, tem a Ash lutador branco. Não tem o pombo branco e a pomba roxa. Pô. Isso aí é doideira, né? Tá ali no finalzinho. Pô, tem que ter cor pra fazer skin também. Eu não tenho. Ah, é o mesmo. Toda hora. Eu cheguei na final a última vez. É a boa. Meu Deus, boneco tá mole. Alguém vai querer aí ajudar a explodir. Eu. Explodir eu gosto. Explodir. Meu Deus, eu sempre bato de cara nesse... Vou derrubar o Mickey Chá que vai cair. Tudo no chão. Meu Deus. Meu Deus. Perdi. Meu Deus. Meu Deus da samba me deu uma porrada ainda que eu não consegui passar. Perdi já era. Cala um pô. Perdi nada. Dá tempo ainda. Cadê o samba? Vou dar uma giradinha. Passei já. Boa, boa, boa. Meu Deus, meu Deus, passa, véi. Ele se chama de Werley agora. Perdeu Werley? Perdi nada. Nunca perdi de primeira. Perdi nada. Perdi nada. Perdi nada. O senhor tá parando com essa mania de ir pro lobby. É? Perdi nada. Eu tô jogando um off aí. Eu tô jogando um off aí. Eu tô passando vergonha. Hackei o jogo aí pra jogar um off aí. Não, off aí você aí não. Eu jogo. Eu acordo e eu tô jogando esse bichinho do outro. Pô, com umas alturas. Essa é a da BK. Aí, pô. Quando lançar pro Xbox, então, eu vou ficar dando crack. Já tem, cara. No Xbox, não. Não, não tem. Tem PS4. PS4, não. De graça no PS4. Sim, tem os caras assim na PSN, né? É. Pagam 40, mas depois eu fizer o jogo. Ah, no Xbox tem que lançar também de graça. No Game Pass. Ah, por que você quer jogar no Xbox? Porque eu boto na televisão e fico deitado. Aqui tá bem, né? Tem controle? Eu jogo no controle do Xbox. Então. Aqui tá bem, você falando. Mas é que eu tô sentado na cadeira de praia. Ah, é. Léo e PC passaram. Aí, meu PC não tem... Bluetooth ou fico? Não tem o Wi-Fi. Acabou. Não. Pra conectar o controle, não dá. É, tem... Quando o controle foi conectado no... USB. Compre um cabo grande. Tem que comprar um USB de 3 metros. É, eu tô usando um grandão aqui. Se eu quiser eu posso... Eu nem compro mais cabo USB, porque meu telefone não carrega com USB. Normal. Aí é o segundo, hein? Segundo, hein? Respeita, filho, mano. Por que cê tá me segurando aí, porra? Rodadinha. Girim, girim. Iiii. Os caras tão atirando aí, ó. Só tomou aí, ó. Posso ficar pra trás. Eu tô botando três, filho. Quatro, na verdade. Calma, porra. Fica atirando lá, né? O Milkshake vem me segurando, esse tal de Werley aí. Palhaçada. Pô, quando eu boto o Pirata, eu faço com três pênis. Tá ligado, né? Não, tô ligado, não. Oxe, é. Ele pega hoje, rapaz. Bora. Salta-se. Ele pega o meu dedo. Salta-se. 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 Me pega hoje, pai. Eu faço preguiçao sem as mãos. Bora. Já tem um aqui na minha frente. Vou pegar esse cara. Vou lá em cima, vou. Pega lá, meu. Pega lá, meu. Peguei um. Eu sou assim, já pegou o dourado. Peguei um. Peguei um. Pegou o dourado, não, amiga. Pegou o dourado, não. Não. Mano. Deixa que eu pego. Vou pegar, eu vou. Aí, tem um atrás de tu. Que lado de cima eu pego. Beleza, beleza. Os cara tá ali a meia hora pegando ali, tentando ficar debaixo. Ah, seus leigos, não dá. Só muito bobo. Eu tentei uma vez, porque as vezes eu consegui, uma vez. Ai, tem um aí nessa frente. Ah, perdi, velho. Peguei, eu peguei. Peguei esse caminho. Segura ele, vermelhinho, segura. Solta! Boa, vermelhinho. Olha o dourado. Ah, o amarelo pegou o dourado. Porra, bate de cara no dourado. Deixa o azul pegar, não. Deixa o azul. Boa, boa. Meu Deus. Ah, não. Meu Deus. Puta que pariu. O Júlio, olha isso, só. Três bateu de cara no bagulho. Eu ajudei o cara, eu acho. Não, você que pegou. Eita, passei. Vou ficar aqui girando. Nasce um aqui em cima. Estamos 40, mena. Caralho. Nem percebi. O cara bateu de cara. Eu não errei, sonho. Pega, pega aí. Eu vou segurar essa pomba aqui. Segura a pomba. A pomba. Já era. Não dá tempo nós perder mais, não. Ai. Vai cala a boca, porque vem um dourado aí e os caras estão assim, nossa. Olha lá. O Mario vai passar de nós. Deixar não. Outro dourado. O amarelo pegou outro dourado. Não. Não, senão vai terminar na final. Ufa. Quase. É, vá pro vapo. Vá pro vapo, toma, toma. Vai pro vapo. Vai pro vapo. Vai pro vapo. 80. Eu quero. Tá armado. Meu, uma cadeira de PC. 80 reais. Eu quero. 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 Morro. Roubada, roubada. Poxa, vai sentar isso aí. Não sei, minha namorada mandou aqui pra mim. Poxa, oi. Manda pra cá também. Fala pra mim. Fala aí. Vai sentar isso aí e vai quebrar na hora. Porra, assim. 80 conto? Caralho. Cozinha, moleque. É cadeira de escritório. Cadeira de escritório, né? De PC e game, não. Mas já ajuda muito. Ah, eu tenho. 80 conto, moleque. Valeu. Paguei 400 na minha. Essa bosta. Porra, eu quero pra hoje, filho. Ainda bem que eu peguei meu dinheiro da auxílio hoje. Peguei o dinheiro da auxílio hoje. Aí, é pra cá, é pra cá. Ai, meu Deus. Me solta, bicho. Ei, ei, ei. Sem empurrar. Ei. Ai, ai, pra cá, aí, cai, cai. Sem empurrar, sem empurrar. Me segura, roi. Eu vou te derrubar, porra. Não, me segura eu, você. Me segura eu, eu segura tu. É o Sion que tá aqui. Ih, Sion, volta rápido. Me solta, bicho. Eu vou ficar. É reto, é reto, é reto. Nem fudendo, fi. Ó. Me solta. Quem vai desbravar? É loucura, é loucura. Fudeu, bateu de cara. Nao. Ele foi o último. Fudeu. Fudeu, eu sou o último, mano. O Erly te deu a vaga. Foda-se. Caralho. Ah, nem acredito. Duna não piratinha correndo. Oh, é meu, é meu, é meu. Mano, bati de cara no bagulho. Toda vez eu bato de cara ali, velho. Ai, tio. Caiu. Cai, mano. Valeu, Erly. Vai, você nunca cheguei. De novo essa merda. E aí, deu ruim. Cai. Caralho, foi esse preço que mesmo, já falei com minha namorada, falar com a mulher que amanhã eu mesmo busco. Cadê o botela aqui, hein? Olha o que é o primeiro. Olha o pirata. Vai devagar, pirata. É muito rápido. Ih, meu Deus. Não vou achar. Meu Deus. Tenho onze dinheiro, velho. Porra, deve ter muita gente, deve ter mandado mensagem pras mulheres, já. Eu estou esperando de volta. Ih, cai. Olha o cup nudo. O cup nudo tá lá em cima, só tem ele lá em cima. Ué, isso aí é difícil, hein? Olha o lugar onde você vai cair, hein? Olha. 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 Cara, isso aí é muito de desespero, velho. Olha o meu coração se for aqui, hein? Olha onde você vai cair, hein? Só tem ele, só tem ele. Fecha ele, fecha ele. Só tem você e ele. Caiu, caiu, caiu. Foda-se. Três hexagons seguidos, quatro. Não sei mais, perdi as contas porque eu sou muito bom nessa bosta agora. Se você ganhar três, cinco partidos seguidos, tu ganha um emblema. Ganha um top tier, eu acho. Suco de arco-íris. Foda-se. Caralho. Vou até mais um agora. Desculpa. Tô numa onda de vitórias. Tô. Tô sentindo, tô sentindo o poder. Essa cor aqui é da hora, eu gostei. É o cup nudo, tá lá só. Cup nudo. Eu acho que eu não falo que eu sei que eu acho que eu não falo que eu 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 falo. Só daqui um dia, pô, pra mudar a minha loja. Vai ficar esse daqui, mas é um T5 coro. De batada, batada, tá frio, não me dá certo. Compre essa tier de aranha, foda-se. Tô rico. É, tá bem. Tier de aranha. Tô equipa. Tô mironado. Tô boladão. Tô boladão. Ah, tá bom, vou. Tô jogando nas finais. Como é, cara? Me dá uma luxo. Oh, não cheguei não a final até agora. Tô boladão. Mano, até hoje eu queria comprar ele pra jogar entre a gente, mas nunca abaixo o preço. Não é, eu tô esperando, né? Eu botei, botei no aranha, você fez as joelhas, ele. Fiquei, sei lá, uns três anos sem ser na baixa, nunca abaixo. Tem na promoção, não. Tem o Fall 1 também. Alguma coisa de 1, né? Que é, tipo, de jogar os caras no precipício também. Ah, Fall 1 tem no Xbox, no Game Pass. É, meu. Você tem Game Pass não? Já gastei, já. É só PC, mas. Não, de PC é 10 reais, mano. Um mês. O meu bagulho de 1 real já foi, já. Então, mas um mês pra renovar o de PC é 10 reais. Muita coisa. Não, não, eu pago 40? Eu pago 40, mano. Meu Deus. Eu pago 40 todo mês. Agora que eu percebi que eu tô com um bagulho de hambúrguer e pirata. Oxi. Eu pago 40 todo mês. O patata fico tomou uma porrada. Ai, eu vou... Tá meio do santo aqui, poxa. Eita. Passa. Essa fada é muito engraçada, velho. Eita, passa. O piratinho tomou uma porrada ali, ó. Só vou segurar alguém. Vou segurar alguém nisso. Segura, vai. Segura o cara que tá fast... Eita. Eita. Oxi, porra. Tô safe, tô safe, tô safe. Vai, batu. Caiu não. Esse aqui eu mato. Coit, coit, pita, porra. Ai. Meu Deus. Eu vou, porque esse... Ah não, esse é o primeiro, né? Tem bastante. Sim. Vou matar esse aqui, ó. Ih, morreu, morreu. Os caras não têm paciência, mano. Passei, passei. Passei. Olha, ele quer me dar uma rodadinha, cara. Me deu uma porrada que eu passei. Oxi, cara. Desmaiou do nada. O piratinho passou já? Já. Eu tô em 6, se eu não. Aqui. Tá o rosinha. Tomou um porradão. Boa, não. Do unicorn. Os caras saem de siu na vida, cara. O lovinho. Meu Deus. Já tem 4 vagas ainda. Meu Deus, olha esse lobo, cara. Leio, boa besta. Tem uns caras muito leigos, mano. Olha, de novo! Meu Deus! Eu vi, tá vendo? Eu vi. Duas vezes bateu de cara no negócio, vei de se jogar. Ainda pula mó longe. Deve ser criança, mano. Deve estar jogando. Criança é melhor que adulto, cara. Tá louco. Realmente. Como diz, vai, é o bom revéio. Deve ser o sangue da vida aí. Ih, eu cheguei lá nos primeiros, velho. Já viu as criancinhas no Fortnite? Faz 5 casos em 2 segundos. O profissional de Fortnite tem tudo 14 anos. Pois é. O maluco lá ganhou 3 milhões de dólares com 16 anos de idade. Pelo mundial. Um cabelo. Isso aí vai na estia. Ah, isso perdemos. Amarelo perdemos? Amarelo perdemos. Perdemos nada? Tô no time. RJ, tá a expressão? RJ. Aí sim, eu já guava 3. Tô no vermelho, eu acho. Tô no azul, azul. Já vi minha batatinha ali no azul. Nem vi. É, tá bom. Aqui na frente, vou cair de boca no ovo. Ai, pulou mais, viu, rapaz? Eita, pô. Eu não sei se eu tô com ovo na mão. Tô me segurando. Pega o ovo. RJ, RJ. Meu Deus, o dourado foi... O cara jogou o dourado lá no vermelho. Meu Deus, o dourado foi o dourado. Uau, mané. Pega ele. Ah, achei que peguei o... Solta! Vai, lobo mau, vai. Tô segurando o cara pra gente pegar. O cara do azul me segurou, velho. A gente é do mesmo time, cara. Roubamos o dourado, roubamos o dourado. Vai, vai, vai. RJ, RJ, meu Deus, porra da minha. Ai, que brinca. Vai, azul, vai, azul. Mano, a gente só tem bolinha normal. Ai, tem nada. Tem que ter o dourado aqui. Ih, vou pra lá. Ai! Pera, porra, caralho. Geral aqui. Vai, vai, vai. Leva, 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 leva. Tô segurando. Boa. Mas não é? Nice. Boa, 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 boa. Agora a gente protege, protege, protege os ovos. Tem amarelo, amarelo. Meu Deus, vou falar pra frente. Vai, 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 seu. Vai, seu. Segura o ovo. Vou ficar nos caras aqui. Protege o, protege o dourado. Protege, entra, protegendo. Os vermelhos tão na merda. Meu Deus. Segurou. Fica no canto, fica no canto. Eu tô. Não. Meu Deus, eu pulo lá pra cima. Não. Você não vai sair daí, não. Já tô aqui na contenção aqui em cima. Putz. Não. Meu Deus, o cara pulou e deixou o amarelo levar. Ah, que? Ah, que peço. São p... Pro vermelho. Não, não, não. Meu Deus, tem outro alvo amarelo aqui atrás. Deixa o vermelho pegar os ovos, não. Que eles estão ali. Deixa ele levar, não. Eu vou levar um normalzinho ali. Cara, eu vi uns 10 efeitos de agarrão em mim ali, velho. Caralho. Meu boné ficou piscando branco. Valeu, vermelho. Ó, o amarelo tá dando a volta. É, o vermelho perdemos agora. Ah, então o L caiu de boca no ovo. Essa é a minha última, eu vou tryhardar. Vou tryhard. Aí, do nada, corrida pra coroa. 20 cabeças. Hum, tá demorando muito pra achar. Caiu. Não, calma. Tem alguém com PC1. Isso aí é salvo. Ah, isso aí é de boa. Isso aí? A última vez eu lá se fudeu. Pulou numa isolada, eu era. Não, não é esse não. Esse é outro. Tem que cair, pronto. Se tiver, se for pouco, eu consigo. Quando demora muito, fica rápido, eu sonho. 10, caralho. Não, é outro. A plataforma não cai, não. Isso é de ficar pulando, só. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Ah, tá doido? Ah, passei uma merda aqui. Vou adiantar aqui o lago pra me precisar tomar. Eu vou ficar andando pra frente. Me solta! Ah, eu vou matar esse cara, mano. Pô, o bicho me segurando toda hora. Olha esse pombo, filha da puta. Esse ninja aqui me segurando. Ah, não. Vou matar ele. Põe pra mim, se for ninja. O que é que eu fiz pra você, meu amigo? O ninja caiu. Esse ninja tá muito safado. Caiu, o ninja caiu. Não, não. Foi na maldade. Eu tinha medido minha linha. Eu tava na maldade. Agora é final, hein? Você acha que vai ser de pular de novo? Dá lá. Eu sempre ia com a cara. Ah, não aguento mais, mano. Pelo amor de Deus. Não, não. Não, não. Não, meu Deus. Esse aí é meu pesadelo. Eu sempre bato de cara, velho. Vou tentar ser cérebro grande. Vou dar um saltão. Vou focar, meu. Vou focar. Eu vou tentar dar um de salto ali e sempre bato de cara. Vou tentar ir pra direita, dar um pulão ali. Não, já tô aqui no meio. Vou ir reto. Vou dar um pulão na esquerda. Acho que é pra cair. Cair em duas plataformas. Não deu muito bem, não. É lá onde o santo tá. Ixi. Meu Deus. Ai, me derrubaram. Direito, direito. Ih, cai de onde? Meu Deus. Volta, 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 volta. Meu Deus, cai. O cara tá achando tudo lá. Tá desbravando. E agora? Vou pra cá. Meu Deus, o cara tá cagado. Meu Deus. Ele tentou ser cérebro grande. Ai. Meu Deus, obrigado. Três. Meu Deus, tem muita gente aqui, cara. Eu não vou. Eu não vou nem fudendo. Ih, caiu dois. Alguém acha? O cara tá achando. Ah! O que? O que? O que? Meu Deus. Eu perdi. Eu perdi. Eu não aguento mais. Vou ganhar de novo. Agora eu falei e perdi. Foda-se. Basta, vai. Basta, ganha um. Então. Ué. Ó, o ninja tá ganhando. Seis. Ó, vou fazer um bagulho arriscado de novo. Não. Se você vai ficar lá embaixo, você vai... Não. Ah, relaxa. Vou fazer o Sandro ganhar. O Sandro, ele viaja. Ele tá pulando de dois em dois, né? O Sandro vai ganhar essa. Tá no azul mesmo, cara. Tô fazendo por ti, Sandro, isso aqui. Sandro, dá pra você pular. Quando ele tiver ficando branco, você consegue pular ainda. Ah, aí ele foi de novo. Se você cair, você vai morrer. Matei, moleque. Meu Deus, ele tá vivo ainda. Ele vai me pular ainda. Vai, Sandro. Vai, Sandro. Vai, Sandro. Vai. Ai, meu Deus. Morreu. Ui. É muito difícil isso aqui pra mim. Ninja tá lá em cima ainda. Ninja tá no rosto. Caiu. Caiu direto, caiu direto. Ai, caiu no azul ainda. Ai, que só. Tem pra onde ele ir, mas não. Não é. Que eu ganhei? Ah, não. Ah, não. Que porra é essa? Vai, vai. Eu fiz o ano e essa merda eu ganhei. Vai tomar no cu. Isso realmente funciona. Vou ficar lá embaixo correndo. Que não é um retardado. Caralho. Vai, vai. Vai, sai daqui. Tchau. 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 Tchau.